Tenta comigo, Tatiult, é sério, não me irrite Cala um pouco que paga teu clipe Seja em tagode, man, me salve Cala louco, do zero Opa, nossa família, tamo hoje aqui pra trazer mais um videozão pra vocês Hoje eu vou trazer pra vocês um react aí do NDC Daddy Reagindo a própria diz que fizeram pra ele, beleza? A diz aí do Young Nobri Aí com o som que levou o nome de Chicago E a gente vai tá trazendo o react dele que saiu dentro de uma live dele pra vocês Então, já vem comigo Sendo rápido no jogo, vou mostrar pra vocês Se você quiser divulgar comigo no maior canal de strap do Brasil Que é o canal Marcos Zanz Chama lá no e-mail marcoszanz, contato, arroba e-mail.com Fecha seu react, se eu tô dando pra sua divulgação com a gente Demorou? Vou deixar passar pra vocês aí o react dele aí agora E é isso, família, segue nós no Instagram Vou deixar passar aí agora Seja bem-vindo aí, valeu meu filhote, tamo junto Bota aí eu Mas não pode ser gringa Não pode ser gringa Reage a essa Essa eu já ouvi já, porra Reage Essa eu já ouvi já Falaram que era de spamming Aí, tropa Não era o que vocês queriam? Daí ele vai reagir lá no brechicado Essa eu já ouvi já, porra Como é que eu vou reagir um bagulho que eu já reagi já antes Falaram que era de spamming Tá peidando? Tá peidando, eu tô sa... Ah! Yeah! Yeah! Todas as mãos daqui podem ser cochicadas Bro, bro, bro! Viu dos thugs indolando, minha droga lhe ensina Bro, bro, bro! Maniga trepado ali do teu lado Fica de frente na atividade, repassando a droga pros caras Crank armado Como é que é a internet? Pede pro boss Crank armado Pagando de gang Quem ficar apelado Sobe de tênis e sair correndo e mandar o salve Ele é gangsta Ele é gangsta Tira não, não sei Tira aí, como é? Tá achando que é quem, mano? Bagulho que eu vou tirar peidá pra quem, mano? Tá maluco Aí, BG, perde a linha, tropa Cê veio aqui, sempre aqui perto de casa Não vendo Antes me esqueça, você me deve Eu vou explodir sua cabeça Comércio rolando normal Os de 20 tá bravo, os caras tá falando Mandei uma equipe pro banco Meus 157 na pista saltando Badias no meu face time Sabe o que eu tenho que deixa ela louca Ela tá me esperando com água na boca Tô fazendo grano com a pano na cama Não me olha torto que eu sou DRJ Não me dá motivo que eu sou revoltado E sua mulher vai tá morta Eu tenho vincios importados Roupa de grifes Perfumes caros de um ontem No corpo na ficha 4, 5, 5, 2, 1, 5, 7 Branquinho armado cantando Que eu vivo de dentro de casa Cê pega na peça só pra gravar clipes Sem mim é tu corre Calma aí não, deixa o bagulho rolar Qual foi da parada? Deixa o bagulho rolar, mano Branquinho armado cantando Que eu vivo de dentro de casa Cê pega na peça só pra gravar clipes Sem mim é tu corre Tem uma peta debaixo da minha camisa de grife Comprei na lacoste Tenho uma cama de madeira pra você quando tiver Tenta comigo, teu tilt é sério Não me irrite Cala o pouco que eu pague teu clipe Se lá te quer de botar as vermelhas Bem-vindo no barco do zero Quem pagou o clipe do Derry? Quem pagou o clipe do Derry? É o Derry! Não, já é agora Pega a visão agora, tropinha Ao vivo Valeu, tropa Quem pagou o clipe do Derry? Quem pagou o clipe do Derry? O Derry Como é que foi o clipe do Derry? Como foi gravado o clipe do Derry? Primeiro? Com o iPhone 5, na tua casa Era de quem o clipe? Era de quem o iPhone? E onde foi gravado? Na tua casa E o iPhone era meu Brabota, maluco Rapaziada Não, não, não Agora é um bagulho importante mesmo Tá ligado, não? Foi diz mesmo que ele fez pra mim Tá ligado? Mas tu também mandou O Derry também mandou duas desfelles antes Só que o Derry fez maluco Ouro branco Tem fala pra ele E latica também Pai, será que aprendeu com a colocada na cara Fazendo tretiana, né? Tiga uma puta marra de braba Meu latinha, esponha, te destruiu Ele me destruiu, mano? Que ele falando mentira? Caralho Não, não, não Sério, rapaziada Pra quem não tá ligado Nobre era meu parceiro Tá ligado? Nós começou o bagulho aí Fazendo trapé Na motogrupo Ah, coé, mano Brincar muito Pô Esse cara tá marolando Não, papo reto mesmo O Derry era meu amigo Tá ligado? Nós ia fazer os bagulhos E ia escolher junto Mas, tipo assim Hoje em dia Nós não é mais amigo Tá ligado? Nós não tem mais contato Mas também ele lá E pra cá Foi um bagulho bobo mesmo Tá ligado? Que nós fez mesmo Se ligou, mano? De freestyle mesmo Mas o bagulho que rolou aqui Tipo assim Ele jogou pra mim Pra mim, tipo assim Me atentar Tá ligado? Mas o bagulho é tudo caô Então, tipo assim Fazer o quê? O que que eu vou fazer? Nada, porra Tá ligado? Menor, tipo assim Tá fazendo a correria dele Tá ligado? De fé, mano Só que o menor pra lá É o pra cá E o bagulho que você fala Também pra caralho É bagulho de flaco Bagulho de MD O bagulho tropa Bagulho que não tem nada Manor, não tem nada Tá ligado? Só que hoje nós não Não é amigo que nem antes Tá ligado? Os menor Tá pro lado deles Tá ligado? E eu tô pro meu lado Se ligou, tropa? Mas não tem nenhum lado Eu respeito os menor Tá ligado? Se eles não me respeitam Algo do tipo É com eles Eu não tenho mais contato Com eles Tá ligado? Mas meus amigos Tá do meu lado Tá ligado? O GL tá do meu lado Se ligou, tropa? E eu sou amigo de todo mundo Então para de perturbar O saco do Dery Tá ligado? Para de perturbar O saco do Dery Que eu não tenho treta Com ninguém Que eu sou sujeito Homem pra caralho Tá ligado? Então quem tiver problema Comigo Só vem resolver comigo Tá ligado? Mas bagulho de vocês Vem e ficar toda hora Perguntando Treta com não sei quem Eu não tenho treta Com ninguém Tá ligado? Que vai tomar no cu Quem vem e fala Bagulho de treta Porque eu sou sujeito Homem pra caralho Tá ligado? E fé Papai naquele pique Jogando GTA Em repia Comenta aí O que vocês acharam Desse react aí Do Andy Cideri Boris também falou Bastante coisa né mano Entregou muitas paradas aí Acho que hoje ainda Eu vou soltar um vídeo Da treta pra vocês Explicando a treta completa Beleza? Então já comenta aqui embaixo E aí se inscreve no canal Acompanha nós Estamos juntos E até o próximo vídeo Demorou?